Programa Mulher Brasileira Entrevista A cada ano no mês de fevereiro é comemorado o Fevereiro Laranja, campanha que visa alertar sobre a leucemia. Dados do Instituto Nacional de Câncer indicam que a cada ano no mundo são 257 mil novos casos. Para falar mais sobre esse assunto, converso agora com o Dr. Luiz Fernando Bousas. Ele é hematologista e presidente do Conselho Técnico da Associação Provita. Bom dia, Dr. Luiz Fernando. Seja bem-vindo aqui ao Mulher Brasileira. Muito bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer a respeito de leucemia. E eu agradeço separar um tempinho da sua manhã para conversar com os nossos ouvintes. Claro, vamos começar contando com a importância desse fevereiro laranja. Bem, acho que nós temos que alertar sobre câncer e sobre esse tipo de doença, como a leucemia, o ano inteiro. Mas sempre que temos a oportunidade de uma grande campanha, um mês dedicado a uma enfermidade, isso alerta a população, alerta os profissionais para que eles estejam atentos ao diagnóstico precoce, os sinais e sintomas que podem alertar para essa doença e melhorando assim os resultados em relação aos tratamentos que podem ser propostos para o paciente. Então é muito importante esse tipo de iniciativa e nós já temos isso para outras infinidades e no caso da leucemia é uma novidade também. E vamos então explicar para os nossos ouvintes o que é a leucemia. Sim, a leucemia, para o entendimento mais fácil, é uma enfermidade, não é uma mesma enfermidade, nós temos vários tipos de leucemia e podem atingir faixas etárias, por exemplo, desde ainda mais ter a infância até a terceira idade. E nesse caso é muito importante que a gente entenda que são células que, oriundas da medula óssea, que é a fábrica dos componentes do sangue, começam por algum motivo, pode ser um motivo genético, pode ser um motivo ambiental, até mesmo pelo uso, por algum tipo de infecção, começam a se reproduzir de maneira inadequada, aumentando em número, mas não necessariamente funcionando como deveriam essas células e com isso provocando alterações no organismo que podem ser identificadas por sinais e sintomas característicos. É muito importante, nesse caso, para o diagnóstico precoce, que os pacientes, familiares, e até mesmo os profissionais que não são especialistas, estejam atentos, por exemplo, para alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, aparecimento de manchas roxas pelo corpo, sangramentos inexplicados, um cansaço inexplicado, uma febre que se demora a diagnosticar ou a se caracterizar como alguma doença infecciosa, aparecimento de gânglios no pescoço e em outras partes do corpo, gânglios são aquelas, o leigo conhece como íngua, né? Então, é importante que sejam identificados esses sinais e sintomas, porque isso acelera a possibilidade de se realizar um diagnóstico e, com isso, o prognóstico e os resultados com o tratamento se tornam muito melhores. Nesse caso, especificamente, isso ocorre porque essas células que estão se desenvolvendo na medula óssea, elas acabam por direcionar a produção das células para as células doentes e ocupando espaço ou tirando a produção normal de outras células, que são, por exemplo, os lóbulos vermelhos, que não sendo produzidos adequadamente podem causar anemia, cansaço, né? Ou seja, um sintoma mais específico e também, por exemplo, as plaquetas, que são células responsáveis para evitar sangramento, para participar ativamente na coagulação. Então, quando existe a produção só das células doentes, essas outras células deixam de ser produzidas causando esses sinais e sintomas tão importantes na identificação da leucemia. É, ocorre um desequilíbrio, né? Na produção das células. Um desequilíbrio. É. E qual a diferença entre leucemia aguda e leucemia crônica, doutor? Então, a leucemia aguda, ela tem uma característica, como o nome já diz, mais, assim, intensa, mais, os sintomas são mais de aparecimento mais rápido e mais, assim, não tão lentos. A leucemia crônica tem uma característica de desenvolvimento ao longo de um tempo maior, de anos. Inclusive, alguns pacientes, por exemplo, com leucemia crônica, levam anos para identificar a doença justamente por isso, porque sentem um cansaço, sentem alguma dor óssea, alguma coisa, mas que não é tão intensa e que acabam demorando a realizar exames, a procurar o médico e não identificam com tanta rapidez a doença. No caso da leucemia aguda, por exemplo, só para citar um exemplo, a leucemia linfoblástica aguda, por exemplo, que é de um tipo de célula, ela tem um pico, ela acontece com muita frequência na infância, e assim, outras doenças como a leucemia melóide aguda, ela pode aparecer tanto na infância quanto nos adultos. Isso é importante porque, por exemplo, na leucemia linfoblástica aguda, a grande maioria das crianças que apresentam, podem ser curadas com o tratamento quimioterápico, enquanto que em outras faixas de idade ou outros tipos de leucemia, não tem tanta essa possibilidade. Daí o diagnóstico precoce, se pensar nesse tipo de doença, ser tão importante. E um outro fator também é que esses sinais e sintomas que eu citei, eles são, em determinados momentos, um pouco confundidores, porque eles também podem se apresentar em outras doenças. Linfomas, né? Febre, doróxia, sangramento, pode ser parte de outras doenças. Por isso, pensar em leucemia quando se apresenta esses sinais e sintomas já é tão importante. E, doutor Luiz Fernando, eu citei aqui, falei de linfoma, porque você citou os gânglios, né, e os chados, isso também acontece, o cansaço também acontece, a febre noturna também acontece com alguns tipos de linfomas. Então, de qualquer forma, independente disso, a pessoa deve procurar um médico, se sentiram realmente alguns desses sintomas, para quanto mais cedo, eu sempre falo aqui, quanto mais cedo se começa um tratamento de câncer, mais fácil é a cura. E os remédios estão muito modernos, né? Eu falo, eu citei linfoma porque eu tive linfoma e descobri cedo, descobri muito cedo. Então, o tratamento foi super tranquilo, na medida do possível. Mas, a importância de procurar um médico, quando qualquer alteração que aconteça no seu corpo. E, assim... E, além disso, além disso, para complementar, por favor... Claro. Além disso, com esses sintomas e com a família, o paciente, procurando de maneira mais rápida o médico. E o médico, não especialista, tendo esse alerta, às vezes um simples hemograma, um coagulograma, ou seja, exames muito simples que nós encontramos em qualquer serviço de saúde, sem nenhuma dificuldade, e temos o resultado rapidamente, nós podemos fazer pelo menos uma suspeita forte inicial de leucemia. Então, é importante que isso seja identificado pelo médico não especialista. É ele que, provavelmente, o pediatra, o clínico, eles é que vão receber, inicialmente, esse paciente com esses sinais de sintomas. É, também vou aproveitar a sua explicação para, mais uma vez, afirmar aos ouvintes da importância de você procurar um médico. Eu fui parar no serviço de emergência e foi através dos profissionais, que vários profissionais se juntaram, né? Quando viram os meus sintomas, eles me encaminharam para um hematologista. Então, é importante isso. Só estou reafirmando, né? A sua informação, porque foi isso que aconteceu comigo. Então, procurem sempre um médico, qualquer mudança no organismo de vocês, né? Quanto mais cedo, não tenham medo. As pessoas, às vezes, não procuram um médico. Ah, eu tenho medo de ser alguma coisa. Mas, gente, tem que ver, né? Doutor Luiz Fernando, o tempo passa rápido. Eu queria conversar até mais sobre esse tema com o senhor. Gostaria de deixar contato com a gente? Sim, nós estamos na associação provita.org.br. Temos o nosso site, né? E eu também sou médico do Instituto Nacional do Câncer e o Instituto tem, assim, na sua página informações também importante para respeito de doenceria, o INCA, né? Sim. O Instituto Nacional do Câncer. Então, assim, estamos à disposição para esclarecimento e para os pacientes que têm alguma dúvida ou tudo, podem entrar em contato com a Provita ou, então, com o Instituto para que possamos esclarecer melhor essa doença. E quem sabe conseguir que os pacientes sejam diagnosticados com mais agilidade e assim o resultado o prognóstico seja melhor para a sua mãe. Exatamente. Doutor Luiz Fernando, com certeza com essas informações, acho que as pessoas precisam de informação. Então, é muito importante a gente poder passar isso para os ouvintes. Essas informações, da mais vindas de um profissional como o senhor. Agradeço muito a sua entrevista e ajudar aqui os nossos ouvintes. Uma excelente semana para o senhor, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos e pela oportunidade também.